Nós vamos mostrar primeiramente a realidade da Universidade Brasileira. Nós vamos apresentar um vídeo, depois o irmão Marco Melo vai fazer uma apresentação mostrando essa realidade. Eu quero que vocês saibam que a Universidade Brasileira é extremamente atrasada. Eu não estou dizendo na ciência, mas estou dizendo nas ideias que estão lá dentro. Vocês vão entender por quê. Quando nós vemos o mundo avançando, os países que estão dando certo, a maneira de pensar é uma maneira bem diferente do que se ensina aqui. Por isso, não pense que estar na universidade, aqui no Brasil, é uma grande coisa. Nós precisamos ter muito cuidado, senão isso vai trazer um atraso para a nossa vida. Vocês vão entender por quê. Então, queremos que vocês prestem muita atenção no que vai ser falado. E, principalmente, eu quero que vocês estejam no espírito, não estejam na mente. porque nós vamos ter essa primeira parte onde vamos apresentar o vídeo e depois o irmão Marco Melo vai mostrar a realidade do pensamento existente. Depois nós vamos entrar na parte espiritual. Nós não queremos que vocês sejam vítimas da Universidade Brasileira. Está bem? Eu digo Universidade Brasileira porque é uma realidade do Brasil. E é uma realidade atrasada. Quando o mundo todo está avançando, o Brasil está retendo coisas do atraso. Por isso, não pense que está dentro da universidade, agora estou tendo ideias modernas e tudo. Está ganhando ideias do atraso. Então, estejam no espírito, recebam e vejam. ao observar essa realidade que haja no seu interior um sentimento. Senhor, eu preciso brilhar ali. Amém? Bom, irmão Marco. O vídeo que nós vamos apresentar de um canal do YouTube chamado Dois Dedos de Teologia. Alguém conhece? Já assistiram? Ok. De um irmão chamado Iago que tem se envolvido bastante em problemas da atualidade em relação aos cristãos. Há vários problemas da atualidade com os quais alguns cristãos ainda não se familiarizaram ou não acordaram para os problemas existentes. São chamados questões urbanas. Como drogas, sexualidade e ideologias. E essas coisas muitas vezes têm confundido os cristãos porque há uma uma argumentação bastante sutil que chega até a enganar muitos cristãos e isso tem confundido até mesmo alguns líderes cristãos. Então, uma dessas ideologias é o que se chama de marxismo cultural. Já ouviram falar? Então, marxismo cultural bom, o vídeo vai explicar mas ele tem entrado na sociedade ocidental como ele vai explicar. Então, nós vamos ver esse vídeo prestem atenção ele fala rápido espero que os irmãos de língua espanhola compreendam se não depois vocês procurem no YouTube coloquem em velocidade menor e assistam. O vídeo está editado nós pedimos permissão para ele ele fala de várias outras coisas mas nós editamos para falar mais especificamente sobre a universidade. Tá bom? Nós vamos assistir e depois a gente continua. Você sabe o que significa o marxismo cultural? O vídeo de hoje é uma tentativa de apresentar o que é que marxismo cultural significa o seu histórico de onde isso vem para onde isso vai e quais são as evidências disso no Brasil. Para a gente falar de marxismo cultural a gente tem que voltar alguns séculos atrás e falar sobre revolução industrial. Você pode ter lido no livro de história marxista da sua escola que revolução industrial foi uma coisa terrível ruim, má que fez com que mulheres saíssem de casa e crianças tivessem que trabalhar 18 horas por dia. Mas deixa eu te apresentar um gráfico. Esse gráfico é conhecido como gráfico de taco de hockey também conhecido como gráfico de Madison que foi Angus Madison que compôs esse gráfico. Você tem o PIB per capita da história do mundo vindo de períodos bem mais antigos até chegar no período pós-revolução industrial. Você não precisa ser um expert para entender esse gráfico. Você tem um profundo momento de pobreza no mundo os homens são pobres os homens não têm recursos os homens vivem situações de vida muito difíceis e em algum momento isso muda e existe um crescimento médio na renda per capita do planeta de um dia para a noite. Claro que não é de um dia para a noite mas em termos históricos foi. No comecinho da revolução industrial surge um homem chamado Karl Marx. Marx interpretou as situações difíceis da revolução industrial não como algo que foi herdado do período pré-revolução industrial e que poderia ser suplantado no futuro. Mas ele interpretou os problemas da revolução industrial como fruto da revolução industrial e interpretou aquele momento como um momento negro na história do mundo e propôs os seus ideais escrevendo seus vários livros falando ao proletariado dizendo que eles precisavam se colocar contra a estrutura de salariar. Isso está relacionado em parte pelo modo como Karl Marx interpretava a relação entre superestrutura e infraestrutura. O que é isso? A superestrutura seria a estrutura dos valores das ideias dos ideais das relações humanas. A infraestrutura seriam as relações econômicas e as relações de trabalho dos indivíduos. Para Marx a infraestrutura ou seja o ambiente econômico influenciava os ideais o imaginário os valores a moral os costumes as relações humanas às vezes até questão de saúde e coisa do tipo. Marx dizia que não é a consciência que determina a vida mas a vida que determina a consciência. O modo como a produção se dava é que influenciava o imaginário e o ideal dos seres humanos. Resumo bem pouco e rápido do que foi as ideias de Karl Marx o que ele quis o que ele tentou fazer mas perceba se você colocar um mapa mundi você percebe que os ideais marxistas eles conseguiram ser implantados politicamente apenas em países da área mais oriental excluir alguma coisa hoje da América Latina você tem o marxismo como algo muito oriental ele fez muito sucesso no Oriente o marxismo não fez muito sucesso no Ocidente isso muito por causa da cultura judaico-cristã e por causa do direito greco-romano países com estrutura de direito muito bem formulada países muito constitucionalistas países mais fortes de suas estruturas nacionais não tiveram marxismo como algo que conseguiu ser instaurado ali nesse contexto você encontra o problema você não tem o marxismo fazendo muito sucesso no Ocidente e você encontra então a figura de um homem chamado Antônio Gramsci Gramsci foi um intelectual italiano que foi preso no tempo de Mussolini dentro da prisão ele escreveu uma série de documentos chamado Cadernos do Cárcere e o que é que Gramsci fez? Gramsci tinha a preocupação de como instaurar os seus ideais revolucionários em um contexto democrático como é que você traria os ideais comunistas em um país com um sistema econômico social e estável foi aí que Gramsci começou a trazer sua teoria de ocupação de espaços e de formação de hegemonia torcendo e fazendo diferente algo que Marx dizia para Marx a superestrutura era definida pela infraestrutura para Gramsci as coisas mudavam um pouco era a superestrutura que definia a infraestrutura ou seja era o contexto dos ideais dos valores das ideias que definia no fim das contas o modelo econômico nisso o Gramscianismo ele difere e diverge do marxismo porque ele tem uma nova tentativa de abordagem de transformação dentro da sociedade em comparação com o que Marx propõe a revolução Gramsciana está para a revolução leninista assim como a sedução está para os turcos se na revolução marxista-leninista a revolução se daria com violência com força com morte dos burgueses e tomada dos milhões de produção para Gramsci tudo se daria através de uma lenta marcha pelas instituições através de construir um imaginário diferente para aí sim esse novo imaginário transformar a esfera econômica e nisso o partido que tem essa função não mais de ganhar uma eleição mas uma função de gerir e organizar e ensinar as massas ele vai precisar usar dos formadores de opinião para formar a intelectualidade o partido precisa ganhar espaço na sociedade tendo influência das mais diversas seja através de pagamento financeiro seja através de organização de consciência seja através de ameaça ou o que for o partido vai ter contato com aqueles que produzem a intelectualidade no país para que esses intelectuais de alguma forma possam propagar os ideais do partido e assim o partido tem um poder de hegemonia um poder de passar pelas instituições e ensinar as massas dentro do seu ideal é as ideias de Antônio Gramsci que se dá esse termo marxismo cultural essa tentativa de implementar o ideal marxista através de uma caminhada pela cultura no entanto essa lenta caminhada pelas instituições passa por outras coisas passa por todas as esferas da sociedade ela não fica presa ao partido aos políticos do partido e a tentar convencer algumas pessoas de seus ideais passa por uma organização social em que a hegemonia as ideias do partido serem aquilo que é considerado correto lógico bom injusto e tudo aquilo que está fora das ideias do partido ser loucura para a sociedade comum ser indiscutível ser coisa de louco e fascista de gente que odeia o pobre ou coisa do tipo isso passa por todas as outras esferas da sociedade passa por exemplo a universidade se você olhar para as universidades você vai encontrar o marxismo sendo o grande pensamento da vez Karl Marx está para as ciências sociais o que Charles Darwin está para as ciências biológicas se você nega Darwin na biologia e você quer ser criacionista você é tratado como louco por muita gente se você nega Marx nas ciências humanas dependendo da sua universidade mas na maioria das vezes você é uma pessoa esquisita você tem que ser marxista ou um pós-marxista você tem que crer em Marx ou em alguém que crer em Marx você tem que começar as aulas com Santo Max orai por nós porque ele é o grande deus do contexto universitário brasileiro com isso acaba que basicamente todo o pensamento científico nacional ele é um desenvolvimento marxista se você for honesto em observar as bases nacionais você vai encontrar Marx como centro de quase tudo há um tempo passou na internet um fake eu acho que é fake mas era uma imagem você está vendo aí na tela de um aviso pregado na sala de aula da USP dizendo que o curso de marxismo aplicado a yoga em linguagem de sinais foi transferido para o auditório 93 é uma piada mas é uma piada muito realista tanto que é o tipo de fake news que você não sabe se é verdade ou se não é o marxismo ele foi desenvolvido e aplicado para tudo eu aprendi marxismo na universidade não fui estudando Karl Marx foi estudando linguística eu fazia contabilidade eu fui fazer uma disciplina de português instrumental para ver se eu parava de errar a crase e a professora não veio me ensinar sobre como é que escrevia direito isso foi em poucas aulas ela veio me ensinar que corrigir aluno que fala errado é preconceito linguístico mas isso vai além das letras da literatura entra na pedagogia você pega Paulo Freire com a pedagogia do oprimido aplicando diretamente Karl Marx a pedagogia ele vai argumentar que o modelo bancário de educação essa transmissão pura e simples de conteúdo para as crianças é uma opressão dos termos marxistas você tem o marxismo aplicado à culinária tem um livro que ficou muito famoso chamado A Política Sexual da Carne e vai argumentar que o machismo está muitas vezes atrelado à dominação alimentar contra os animais Carol Adams vai relacionar a opressão contra os animais com a opressão masculina na sociedade e que a dominação do homem contra a mulher está muito atrelada ao fato das pessoas comerem carne A própria geografia ela tem bebido muito do marxismo com a geografia crítica em que a geografia vai para além daquilo que se estudava geralmente na escola de mapas capital esses negócios que a gente estudou para passar a falar das relações humanas falando fundamentalmente do modo de produção material e coisas do tipo você tem marxismo na religião pensa na teologia da libertação você pensa na teologia da missão integral na minha área eu sou protestante você tem protestantes crendo que o marxismo ele representa o arcabouço teórico da leitura da escritura você tem Ariel Valdo Ramos que é um militante do Partido dos Trabalhadores escreve para a mídia ninja escreveu contra o vítima da Dilma e coisas do tipo é um militante do PT e ele diz que você precisa ler a escritura com a lente da luta de classes você tem a religião como um instrumento de marxismo os escritos sobre cristianismo e política que vieram até metade dos anos 2000 eles eram fundamentalmente de esquerda no Brasil você começou a ter uma lufada de ar diferente disso com o Frank Ferreira que não é uma braga com o Jonas Madureira a Vida Nova Publicano Wayne Grubin e outras pessoas mas você tem poucas pessoas lidando com o cristianismo fora das esferas de esquerda e bebendo muito profundamente do marxismo como aconteceu fundamentalmente no Brasil com a teologia da libertação na área católica e com a teologia da missão integral na área evangélica o feminismo se tornou fundamentalmente marxista tem aquelas frases famosas sem marxismo não haverá feminismo tem uma área que não tenha nenhum dos dois mas nesse processo o que a gente encontra é o marxismo como sanidade não é que o marxismo é uma possibilidade teórica é que o marxismo representa o que é normal o marxismo ele é o são o marxismo ele está no centro do que a gente chama de janela de Overton a janela de Overton é a janela daquilo que é aceitável dentro da intelectualidade você tem o que é aceitável você tem aquilo que é mais ou menos você tem aquilo que é absurdo e a janela de Overton às vezes é transmitida para certos ambientes do pensamento dependendo do cenário do imaginário popular a janela de Overton está totalmente para o lado da esquerda no Brasil você é de centro-esquerda e você é tratado como nazista de extrema-direita porque a janela de Overton está completamente à esquerda representando a vitória dos ideais de hegemonia do partido como educador da sociedade ser marxista é nada mais do que ser neutro matar bebês no ventre da mãe não é questão política é o normal é o ok muitos vão dizer que o comunismo já morreu quando a gente fala de direita-esquerda de comunismo e marxismo muitos vão dizer que o marxismo já não tem mais poder não faz mais sucesso no Brasil pensa comigo o esquerdismo conquistou vários espaços já é quase hegemônico o marxismo é vendido como sendo apartidarismo como ser humanidade como o centro nenhuma ideia oposta ao marxismo é sequer demonstrada como possível no cenário nacional ninguém fica sabendo de outras ideias que não sejam as ideias marxistas no contexto de ensino e de estudo e de ensino médio e de ensino fundamental na faculdade todas as universidades possuem linhas de pesquisa marxistas e contra o marxismo se transforma num criminoso social em vários contextos praticamente nenhum orientador aprova artigos ou trabalhos de pesquisa acadêmicos ou teses de mestrado e doutorado que sejam contra o marxismo o marxismo morreu? ele acabou? ou ele só se transformou em algo um pouco diferente para continuar sobrevivendo? o marxismo se reconfigurou o marxismo virou outra coisa ele se adaptou a um novo sistema nacional que é o sistema ocidental e o sistema brasileiro a gente tem um marxismo fundamentalmente brasileiro aqui que se adaptou de forma cultural para além de Marx mas usando os métodos gramicianos de relação social deixa eu só contar uma história para ilustrar o que eu coloquei aqui para encerrar esse vídeo depois da segunda guerra mundial foram os países vitoriosos do ocidente que definiram que saíram na ponta na pesquisa científica se pensa em Inglaterra França e Estados Unidos porque só eles tinham grana para financiar projetos de pesquisa nessa área de ciência pura já na União Soviética houve um período de crise tão profunda que eles tiveram que reconfigurar o modo como eles davam o esquema científico deles nesse contexto a Rússia passou por uma grave crise de agricultura em 1935 e a culpa disso foi de um cabra chamado Trofim Lysenko eu acho que é assim que pronuncia o nome dele porque é russo e eu não sei falar russo mas ele foi o diretor do Instituto de Genética da Academia de Ciências da União Soviética qual foi o problema? Lysenko aplicou os ideais marxistas à agricultura e fazendo isso ele queria ir contra os ideais darwinistas de seleção natural e quis assumir para si uma visão diferente algo bem mais lamarquiano que para ele estava mais relacionado com o que seriam os ideais marxistas e de uma ciência do proletariado o que acontece é que Lysenko foi responsável por criar fome na União Soviética de tal forma que havia perseguição contra quem assumisse ideais não lamarquianos um cabra chamado Nikolai Vavilov eu acho que é assim pronuncia o nome dele porque eu já falei eu não sei nada de russo ele chegou a ser preso porque ele tinha ideias antilamarquianas na sua visão científica a respeito de agricultura e de genes e coisas assim nessa tentativa de aplicar o marxismo a uma ciência que pode ser sentida o povo sentiu fome se aplica o marxismo na educação na geografia na história na linguística ninguém sente certo? você sente intelectualmente mas você não morre de fome quando você tenta aplicar o marxismo em ciências que você sente o resultado de forma prática você encontra a morte então dentro do marxismo cultural você encontra a nova configuração de opressão se para Karl Marx a opressão se dava dos burgueses oprimindo os trabalhadores agora você tem novas configurações de quem são aqueles que oprimem que dominam a sociedade para Marx opressor e oprimido era burguesia e proletariado no modelo do marxismo cultural gramiciano como se configura no Brasil você tem o homem como opressor a mulher como oprimida o branco como opressor os negros e os índios como oprimidos paulista como opressor e nós nordestinos como oprimidos o rico opressor o pobre oprimido o motorista opressor quem anda de bicicleta é oprimido o hétero é opressor o LGBTZ é oprimido e você tem uma nova configuração de como se dá opressão dentro do contexto cultural alguém já tinha assistido alguém já tinha assistido esse vídeo ótimo cinco irmãos nós estamos tendo essa conversa porque é preciso que nós que estamos na universidade tenhamos primeiro clareza de quem nós somos e a clareza de quem nós somos vem conhecendo o plano de Deus conhecendo a vontade de Deus eu quero dizer para vocês o seguinte os meus piores anos de pessoais com o senhor foram os anos da universidade eu tive bastante dificuldade eu morava numa cidade com pouquíssimos irmãos e na universidade você entra em um novo planeta com ideias com bandeiras com discursos muito convincentes acerca de muitas coisas e se você não tem clareza de quem você é de onde veio e para onde vai você pode ficar confuso e hoje isso foi 40 anos atrás hoje nós temos muito mais dificuldade com isso até um tempo atrás a nossa principal preocupação com os jovens cristãos que entravam na universidade eram drogas e sexo porque eles saiam de casa iam morar nas repúblicas e aí tinham contato com os os colegas o item principal da vida universitária são as festas sem festas parece que a universidade não existe né e aí muitos jovens eram arrastados para bebida e sexo nós sempre falávamos de sexo sempre falávamos disso em todas as conferências de jovens os os mais antigos lembram disso hoje a nossa preocupação não é só isso a nossa preocupação são os ensinamentos e as ideologias passadas nas universidades com bastante habilidade de convencimento que faz com que o jovem pense o seguinte existe vida fora da igreja não existe apenas coisas negativas não tem coisas boas tem coisas positivas isso por causa do que ele acabou de falar conosco ele realmente fala muito rápido não sei se todo mundo entendeu o que ele falou mas especialmente no Brasil nós temos uma um histórico bastante interessante em 64 nós tivemos uma revolução foi uma revolução feita pelo exército porque havia grande possibilidade de o comunismo entrar no Brasil e nós nos tornarmos outra Cuba então houve essa revolução não foi uma revolução naquele momento não houve mortes não houve guerra não houve tiro o exército simplesmente fechou o congresso e tomou conta do país com a ideia de impedir a entrada do comunismo e aqueles que eram a favor do comunismo então passaram a usar as ideias de Marx de violência para atingir o poder essa foi a reação inicial nós tivemos guerrilha é pouco falado é pouco comentado mas muita gente pegou em armas para derrubar o governo e estabelecer um governo comunista isso não funcionou como não funcionou em vários outros lugares do mundo aí entraram então as ideias de Gramsci António Gramsci que fala que como ele explicou você não precisa pegar em armas para mudar a situação do país você usa ideias e as ideias não se aplicam apenas ao exército a guerrilha a coisa assim se aplica a tudo se aplica a família se aplica a sociedade de um modo geral a universidade e até mesmo a religião então em cada uma dessas áreas as ideias começaram a entrar especialmente essa ideia de opressor e oprimido então para eles o marido é opressor a mulher é oprimida o homem é opressor a mulher é oprimida o pai oprime o filho com essas ideias eles criaram uma revolução que não precisava o filho pegar em arma e matar o pai ele desobedecia o pai e isso era mais grave do que matar o pai nós vimos a parábola do do filho pródigo o pródigo o filho pródigo pegou a herança e foi de casa saiu de casa a herança só é dada quando o pai morre quando o filho pródigo pediu a herança do pai para ele o pai já estava morto ele não matou o pai fisicamente mas na cabeça dele o pai já estava morto e hoje isso é muito mais comum do que a gente imagina muitos filhos se sentem oprimidos pelos pais então eles procuram ter uma vida diferente da dos pais para poder marcar a sua a sua o seu confronto eles não matam os pais eles desobedecem aos pais e isso está ficando cada vez mais comum e isso é plenamente difundido nas universidades brasileiras todas essas coisas como nós já vimos duas ou três conferências atrás nós falamos sobre o pós-modernismo quem estava aqui e ouviu essas ok não são tantos assim o que acontece o que acontece é que o que acontece é que especialmente depois da segunda guerra mundial especialmente depois da segunda guerra mundial eles esperavam que as nações que tinham sido dizimadas com a guerra e tudo mais os os socialistas e comunistas achavam que o povo então iria pegar em armas derrubar o governo e estabeleceu o socialismo em todas as as nações que tiveram problemas na guerra mas o que aconteceu foi que o nacionalismo e a ideia de reconstrução foi maior que isso então eles reconstruíram o país sem adotar os ideais marxistas então essas ideias gigantes causaram muito mais impacto então eles pensaram o seguinte em vez de destruir o a forma de governo pela economia vamos destruir a família destruindo a família os valores morais se corrompem a sociedade se corrompe e aí os ideais vão entrar de outra maneira e isso é o que tem acontecido voltando a falar da minha experiência graças ao senhor quando eu era adolescente com 17 anos o senhor me deu uma visão ele mostrou a vontade dele por um ano inteiro eu não sabia que faculdade fazer então eu orava senhor me mostra a tua vontade todos os dias sempre que eu me lembrava eu orava isso até que o senhor teve misericórdia de mim e falou tá bom você quer conhecer minha vontade eu vou mostrar pra você e aí no final daquele ano houve uma conferência eu fui e eu vi que a vontade de Deus não é uma pra mim outra pra ele outra pra ela e outra pro outro a vontade de Deus não é simplesmente que faculdade fazer que carreira escolher que profissão seguir como que mulher ou marido casar que tipo de vida ter que emprego escolher a vontade de Deus é uma só é a vontade que ele tem pra todo ser humano é que se torne filho dele o senhor me mostrou isso então não importava que faculdade eu fizesse com quem eu me casasse que emprego eu tivesse a vontade de Deus ainda era a mesma então quando eu entrei na faculdade eu tinha essa visão não importasse não importava que curso eu iria fazer eu precisava permanecer no propósito de Deus na vontade de Deus isso me salvou na universidade porque essas ideias todas de igualdade de de ajudar os oprimidos e tudo mais já era bastante divulgado essas ideias já eram divulgadas na década de 70 e isso me influenciou eu cheguei a pensar não eu sou um socialista cristão sério com essa cara e eu tinha certeza que se eu votasse nos partidos considerados socialistas cristãos o Brasil iria melhorar dessa maneira bom não adiantou nada a corrupção veio do mesmo jeito até os partidos socialistas cristãos aprontaram nada disso aconteceu mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte a ideia de Grumty é que os partidos políticos ou a política de modo geral mas especialmente os partidos tem a obrigação de mudar a maneira de pensar das pessoas não é simplesmente levar as pessoas a apoiar um ou outro candidato mas mudar a maneira de pensar de modo que a sociedade tem uma nova sociedade então quando nós vimos já começaram a ter novas ideias e propagar essas ideias nos meios culturais em todo o mundo especialmente na na indústria cultural eles fizeram isso por exemplo no cinema teatro e tv eles fizeram isso especialmente nos Estados Unidos introduzindo roteiristas com oba ok eles fizeram isso introduzindo roteiristas com essas ideias então muitos roteiros foram feitos por roteiristas marxistas que introduziam ideias subliminares nos filmes nos filmes e você assistia e sempre com muitos dramas ou comédias então você ou com lágrimas ou morrendo de rir acabava assimilando essas ideias isso ocorreu muito na década de 50 e 60 e de outras maneiras também como ele falou aqui o marxismo cultural só não se aplicou as ciências exatas porque como nós vamos ver uma das ideias do pós-modernismo é a desconstrução então você tem desconstrução na linguística desconstrução na pedagogia especialmente na filosofia nas ciências humanas de modo geral nas ciências biológicas você tem Darwin mas nas ciências exatas não tem como fazer não dá para ter um arquiteto pós-modernista porque senão o prédio cai porque uma das coisas que eles pregam é não há razão a razão não existe isso significa que não precisa fazer conta certo? os engenheiros de plantão se você tirar as contas da engenharia civil ou da engenharia ou da arquitetura os prédios caem e de fato isso aconteceu houve um arquiteto não me lembro o nome mas um arquiteto que tinha ideias pós-modernistas fez um prédio que resolveu seguir ideias marxistas na engenharia o prédio caiu então em ciências que podem ser testadas o marxismo não funciona nas outras o marxismo entra sublimar mente e nós aceitamos como muito mais comum são lógicos então vamos dar uma olhada aqui agora é outra batalha vamos ver se isso aqui funciona yeah ok uma coisa que eles falam não há maneira correta de ler a natureza antes a maneira correta era usar a razão você usa a razão raciocina e vê qual é a maneira correta de ver as coisas agora não todas as interpretações são igualmente válidas se você fala que essa cor é azul e eu disser que é roxo tudo bem é a mesma coisa você não tem uma maneira única de ver as coisas por quê? porque ter uma maneira única de ver as coisas é opressor se você tem uma única maneira e impõe essa maneira para os outros isso é opressão e cada um tem o direito de ver as cores como quiser isso é um extremo está certo? mas aquela aquela aquele cartaz que ele apresentou da USP que como é que chama marxismo aplicado a yoga com linguagem de sinais perfeito é ou não é? é uma grande piada mas traduz bem é um extremo mas traduz bem como é a ideia se você não segue esses ideais você é considerado estranho no mínimo os valores a ética são produtos subjetivos depende do grupo em que você está para um grupo determinadas coisas podem ser erradas para outro grupo não então indo para o extremo para um grupo adultério pode ser errado para outro grupo não não é isso que nós vemos hoje? o direito das minorias é preciso ser mais sensível aos que os outros pensam e querem e a seus estilos de vida então mais e mais minorias foram surgindo e então diluindo tudo aquilo que foi estabelecido como base da sociedade a base começou a ficar fragmentada culturalmente os valores de nenhum grupo tem posição especial todos os estilos de vida são legítimos você pode viver do jeito que você quiser e você pode levar outros a viver dessa mesma maneira você tem o direito de fazer isso não parece muito bom sim ou não você não acha que tem o direito de levar a sua vida como você quiser claro que sim todos nós temos o senhor fez isso lá no Éden e deu o direito de comer ou não do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal o homem tem o livre-arbítrio aí entra a razão escolher o que é bom ou não escolher o que é correto ou não escolher o que é moralmente bom ou não mas agora como os valores são subjetivos o que é bom pra mim não precisa ser bom pra você o que é correto pra mim não precisa ser correto pra você então o que eu escolher tá bom e aí a sociedade fica de novo fragmentada politicamente correto é uma suposta política de tornar a linguagem neutra em termos de discriminação e evitar que seja ofensiva a certas pessoas ou grupos sociais como a linguagem e o imaginário racista ou sexista então na verdade o politicamente correto não deixa de ser uma censura com tantos grupos pra poder haver um equilíbrio e convivência com esses grupos todos se você não puser uma mordaça na boca das pessoas vai haver muita discussão entre um grupo e outro como de fato tem havido então aí entra o politicamente correto e aí vieram as microagressões perguntar coisas como gênero raça religião preferência sexual etc e usar expressões e palavras consideradas pejorativas discriminatórias preconceituosas racistas e hostis isso principalmente em países como os Estados Unidos eles tiveram de cortar certas coisas óbvias não pode chamar um negro de negro tem de ser um descendente afro brasileiro porque a palavra negro preto é ofensivo essas coisas todas foram surgindo como uma ideia como uma maneira de criar é é divisão na sociedade e violência na sociedade lembre-se antes a violência era física era pegar em armas agora não a violência virou intelectual então todo tipo de confronto intelectual que houver vai ser bom para a sociedade e é isso que eles querem e aí surgiu então o politicamente correto e a ofensa virou a questão principal se eu estou ofendido com o que você falar ou com o que você fala isso significa que eu estou certo a minha ofensa para mim é uma prova de que você está errado o que você falar que me ofender é errado porque porque não existe mais razão não existe mais verdade não existe mais o que é absoluto certo então tudo aquilo que a sociedade ocidental foi construída começou a desabar então se você falar qualquer coisa que me ofenda seja lá o que for ainda que seja verdade tá bom me perdoem me perdoem os gordos mas se eu for gordo e você me chamar de gordo e isso for verdade mas eu ficar ofendido significa que não é verdade você está errado tá é assim que no extremo funciona a coisa e aí antigamente nós falávamos o seguinte o seu direito termina onde começa o meu direito ou seja o seu direito vai até um limite até o meu direito então havia pelo menos uma certa igualdade nesse pensamento agora não o seu direito termina quando eu me ofendo então se eu achar que A é ofensivo você não pode falar A as 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 ideias as a guerra passou a ser uma guerra de ideias agora algumas atitudes pós-modernistas diferença de opiniões são enfrentadas não com argumentação ou benefício da dúvida e com a expectativa de que a razão prevaleça mas com asserção animosidade ou seja briga e disposição para recorrer a força você sabe o que é o benefício da dúvida não nós estamos discutindo certa questão você tem uma opinião eu tenho outra eu não tenho certeza se a sua opinião está certa ou errada porque eu não conheço então eu dou a você o benefício da dúvida eu vou conferir e depois eu volto e a gente continua a conversa esse é o benefício da dúvida isso era bastante comum na idade da razão então as pessoas iam primeiro provar certas coisas para depois voltar e tentar convencer os outros especialmente nas ciências está certo quando começaram a surgir as teorias a lei da gravidade e outras coisas assim primeiro as coisas eram provadas e depois difundidas a partir de agora já que a razão não existe é o que eu acho é o que eu sinto e se você não concorda nós vamos brigar então não existe mais o benefício da dúvida e eu bom nós vamos vamos continuar é mais fácil mudar a sociedade a comunidade a sociedade do que mudar a identidade do indivíduo e causa muito menos dano então essa se eu tenho uma ideia estou num grupo e ninguém do grupo conhece a minha ideia eu vou fazer todo mundo mudar de ideia para concordar comigo essa é uma das premissas dessa nova ideologia em vez de usar as minhas energias criativas para mudar o que eu sou e me adaptar à sociedade eu as uso para mudar a sociedade de forma que me aceite como eu sou ou seja essa frase foi dita por um militante gay então o que ele está falando é o seguinte se você não me aceita o que eu sou você tem de mudar e se toda sociedade não me aceitar toda sociedade vai ter de mudar e me aceitar como eu sou e não só por isso as minorias são tão e aí então surge o hedonismo que é prazer a qualquer custo o importante é ser feliz o importante é se você está contente ou não e não importa o que você faça para ser feliz não importa o que você faça para satisfazer os seus sentimentos você tem o direito de fazer qualquer coisa que dê prazer pra você o ano passado uma juíza canadense determinou que sexo com animais não é crime desde que não haja penetração se isso dá prazer vai em frente então você percebe como os valores estão sendo mudados o senhor criou homem e mulher mas se você tem um sentimento em relação a alguém do mesmo sexo não tem problema vai em frente daqui a pouco se você tem sentimento com relação a uma criança essa é a próxima etapa que muitos estão tentando fazer tornar o sexo entre adulto e criança possível porque se a criança gostar e tiver prazer qual é o problema então as regras a base está sendo sempre quebrada cada vez mais esse é o mistério da iniquidade entrando então sexo já não é uma questão de homem e mulher ou homem ser humano e ser humano pode ser também ser humano e animais e também não é um ato consensual entre dois adultos pode ser um ato daqui a pouco vai ser isso que eles vão tornar padrão um ato entre um adulto e uma criança por quê? por causa do prazer o que quer que dê prazer é permitido Stanley Fisch é um dos filósofos pós-modernistas e ele diz o seguinte a desconstrução me alivia da obrigação de estar certo e exige apenas que eu seja interessante ou seja a razão não funciona o que está estabelecido aí pode ser desconstruído seja lá o que for então isso é um alívio pra mim porque eu não tenho mais a obrigação de estar certo o que eu preciso ser interessante se gera interesse é correto então a desconstrução é uma das principais palavras usadas no pós-modernismo Michel Foucault diz que não há menor sentido em falar em nome da razão ou contra a razão a verdade e o conhecimento ou seja razão verdade e conhecimento não tem valor nenhum então não adianta nem defender nem atacar esquece isso razão é a linguagem definitiva da loucura então uma vez que nós deixamos de lado a razão a realidade a razão o que nos sobra pra prosseguir são os sentimentos e as emoções é o que eu sinto e não o que é correto então vamos ver algumas coisas que esses filósofos pós-modernistas entendem como sentimento esses dois filósofos alemães Kierkegaard e Heidegger afirmam que o nosso âmago emocional é um profundo sentimento de pavor e culpa o nosso sentimento o sentimento humano se resume a isso pavor e culpa Marx ressalta um profundo senso de alienação vitimização e raiva Nietzsche Nietzsche fala que enfatiza uma profunda necessidade de poder conseguir poder esse é o sentimento do ser humano e Freud fala que os sentimentos são impulsos de sexualidade sombria e agressiva isso é o que os filósofos pós-modernistas ressaltam como a razão humana perdão como o sentimento humano então eles querem depor a razão e ressaltar os sentimentos então os sentimentos no fim se tornam esses raiva luta pelo poder culpa lascivia pavor constituir um centro do universo pós-modernistas o que é isso? o que são esses sentimentos no ser humano? são os sentimentos que vieram por meio da queda então os sentimentos todos negativos existe um negativismo de modo geral no ser humano o ser humano não é positivo ele tem todas essas características negativas que antes eram consideradas erradas especialmente pela cultura judaico-cristã hoje não são mais consideradas erradas são subjetivas entendem? aquilo que antes o cristianismo falava isso pode e aquilo não pode isso foi derrubado depende do seu sentimento o que você sente é o que determina o que você é e você tem o direito de satisfazer o seu sentimento então o pós-modernismo não procura encontrar o fundamento e as condições da verdade e sim o poder para exercer uma mudança social mudança social é o que esse grupo de pensadores pensa em fazer isso aqui é importante nós estamos num novo milênio a humanidade chegou a um ponto de desenvolvimento de tecnologia de saúde de prosperidade que não é mais possível ser dominada pela cultura judaico-cristã isso é um atraso a cultura judaico-cristã é o que o que se herda do judaísmo o que se herda do judaísmo o antigo testamento e o que se herda depois de Cristo que é o novo testamento então o que eles querem tirar eles querem tirar a bíblia de cena desacreditar a bíblia e o que a bíblia fala isso é o que está por trás dessa sociedade pós-moderna ou também chamada de pós-cristã então vamos ver um pouco das consequências do pós-modernismo no indivíduo é buscar incessante e insaciável é a busca incessante e insaciável por liberdade e prazer a qualquer custo porque afinal a bíblia tira a nossa liberdade a bíblia nos restringe e isso não é bom a cultura judaico-cristã é opressora o importante é ser livre pra fazer o que quiser o abandono dos padrões morais herdados dos pais e a visão egoísta do mundo e da sociedade ou seja o mundo e a sociedade tem de me satisfazer antes a visão era que eu vou cooperar pra que haja uma sociedade melhor agora não a sociedade tem de mudar pra que eu me sinta melhor na família transferência do poder dos pais para o estado o estado é que vai educar seu filho vocês tem visto mais e mais como o ministério da educação tem lançado cartilhas já pro ensino fundamental pra crianças falando sobre várias desconstruções a família já não é formada de um homem e uma mulher ela pode ser formada por um homem e outro homem ou uma mulher e outra mulher isso que é desconstrução da família e isso tira a autoridade dos pais perda da autoridade dos pais para disciplinar e corrigir os filhos e por causa do estilo de vida atual os pais não convivem com os filhos terceirizam suas responsabilidades então qual é a cultura moderna é de tal modo e aí não entra apenas o estado mas a cultura de um modo geral é que a família precisa ter mais dinheiro pra poder desfrutar de tudo que o mundo oferece então pai e mãe precisam trabalhar e trabalhar bastante pra ter bastante dinheiro pra dar um monte de coisas pros filhos mas eles mesmos estão longe dos filhos então o que acontece os filhos crescem com muitas coisas materiais sem a presença dos pais e na sociedade os valores que eram as colunas da sociedade e da família estão sendo desconstruídos e até removidos e o cristianismo base moral e ética da civilização cristã ocidental está sendo condenado e removido então esse é o resultado ou as consequências do pós-modernismo na nossa sociedade que nós estamos enfrentando hoje e novos conceitos tolerância tornou-se sinônimo de aceitação e alguns casos até de obrigatoriedade você não só é você não só tem de me tolerar e me aceitar você também precisa até experimentar o que eu experimento para você ver e depois falar alguma coisa redefinição de amor amor é ausência de conflito e confronto e lógico todas as formas de amor são válidas ok eu acho que eu paro aqui e o Miguel então vai continuar bom eu acho que todos viram o que está acontecendo hoje dentro da sociedade principalmente dentro da universidade então a tática do inimigo foi entrar nas universidades para que? para mudar o pensamento e hoje você pode ver dentro da universidade a chamada elite cultural a elite artística tudo estão cheios impregnados com essas ideias e por isso como eles são pessoas fundamentais na influência da sociedade eles têm semeado e levado isso adiante está certo? como aquele caso lá do museu da arte moderna onde teve aquele caso um absurdo de uma pessoa nua e crianças apalpando a pessoa nua teve uma forte isso foi fortemente defendido pelos artistas da TV Globo e tal você pode ver então todo o sistema é um sistema extremamente corrompido e baseado nessa ideia do que baseado no que o Marco apresentou sobre a ideia do pós-modernismo isso está aquilo que Satanás falou para Eva quando atentou para comer para comer do fruto dava de conhecimento Gênesis 3 versículo 5 porque Deus sabe que no dia em que dele comer diz se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal esse como Deus sereis conhecedores sereis conhecedores do bem e do mal significa você mesmo vai definir o que é bem e mal você vira um Deus significa minha posição ninguém pode contestar eu determino o que é o bem e o que é o mal então isso aqui é a raiz do inimigo qual que era a intenção de Satanás ser igual a Deus e ele implantou isso na queda no homem para que o homem se coloque numa posição de Deus e isso é alguma coisa terrível porque isso está tornando bastante real agora eu gostaria de ler alguns pontos sobre os tempos finais porque essa é a realidade da universidade tá certo aquelas ideias né papo cabeça e aí são todas essas coisas que foram apresentadas aqui mas a palavra de Deus nos dá algumas advertências e nós precisamos olhar para essas advertências tá bem vamos olhar 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 ora o espírito afirma expressamente olha só como aqui o que é falado é de uma maneira tão forte o espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios nós temos duas coisas aqui espíritos enganadores e ensinos e demônios espíritos enganadores isso é invisível esse espíritos enganadores é ligado a questão dos principados e potestades são as forças invisíveis que direcionam esse mundo isso é invisível ensinos e demônios isso já é visível então esses ensinos que hoje estão sendo difundidos são ensinos de demônios nós precisamos ter essa clareza tá bem e ali versículo 2 fala hipocrisia dos que falam mentiras olha só hipocrisia dos que falam mentiras a hipocrisia significa que tem na verdade duas faces né é um fala uma coisa mas vive outra tal é que muitos falam da esquerda caviar todo mundo ah nós somos lutando pela classe mas usa a corrupção come do melhor vivem em hotéis de luxo não é e querem implantar essas ideias nós podemos ver resultado dessas ideias como essas ideias são destrutivas e dentro das ideias de Gramsci nós sabemos que Gramsci identificou dois pontos que são um grande obstáculo para a implantação das suas ideias família e igreja por que? porque a família e a igreja semeiam valores então para tirar o obstáculo tem que destruir a família tem que destruir a igreja essa é a tática do inimigo e nós vemos então o mundo na situação em que está então fala da hipocrisia fala da mentira então essa palavra mentira e engano é uma constante na bíblia quando fala dos tempos finais mentira engano e fala e que tem cauterizado a própria consciência todas essas coisas visam destruir a consciência do ser humano o ser humano tem consciência mas esses ensinos são dados essas ideias são implantadas e procuram cauterizar a consciência jovens não pensem que nós não conhecemos essas ideias que passam na universidade nós aqui nós não falamos isso porque isso aqui não é a nossa meta mas nós podemos conversar com pessoas que tem essas ideias sem se sentir por baixo entende você vê Paulo falou com aqueles filóvalos com aqueles gregos tudo cara cabeção nós não temos medo de conversar com alguém claro nós não nós não vamos brigar mas o fato de nós não falarmos não quer dizer que a gente não conheça não quer dizer que essas coisas são desconhecidas mas muitas vezes o que acontece é que pelo fato de vocês crescerem na vida da igreja vocês não entraram em contato com essas coisas e ao entrarem na universidade quando entra dizem mas eu nunca ouvi falar disso puxa que ideia interessante e nós vimos vários jovens começaram a receber esse tipo de ideias e foram destruídos por isso hoje de manhã nós estamos aqui apresentando mostrando o que está lá dentro para que vocês sejam protegidos amém então vão procurar destruir sua consciência eu já conversei com vários universitários para quem nós pregamos o evangelho falei para eles eu sei o que vocês fazem mas eu quero que vocês sejam muito sinceros comigo quando vocês fazem essas coisas ou falam essas coisas o que é que você sente lá no seu íntimo seja sincero fale para mim você realmente aprova isso ou você se sente mal seja sincero vários deles falaram para mim eu me sinto mal eu disse eu sei você faz isso para ser aceito mas por que ele se sente mal porque tem consciência essas coisas que são apresentadas aqui essas ideias tudo causam um sério dano para a consciência do homem mas para se mostrar moderno e avançado acaba aceitando para ser aceito pelo grupo dentro da universidade ou para não ser ridicularizado como nós vimos naquele vídeo segundo Tessalonicenses capítulo 2 a partir do versículo 3 fala da apostasia fala do homem da iniquidade filho da perdição no versículo 4 fala se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus por que que o anticristo será bem aceito porque todas essas ideias já terão terão sido semeadas no interior das pessoas então ir contra Deus vai fazer parte da cultura humana assentar-se no santuário de Deus entende eu sou Deus isso vai ser uma ideia muito bem aceita por que porque pós-modernismo nos coloca numa posição de Deus eu tenho a minha ideia e ninguém pode me contrariar no versículo 7 fala que o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém versículo 9 fala o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de satanás com todo poder sinais e prodígios da mentira olha aqui a mentira versículo 10 com todo engano de injustiça olha de novo a palavra engano aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos por esse motivo pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito a mentira significa vocês querem mentira então creiam na mentira versículo 12 a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito a verdade antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça olha só hoje se destrói a verdade não tem verdade eu sou a verdade entendeu essa é a posição que o mundo quer implantar em nós mas nós sabemos que o senhor é a verdade eu não sou verdade mas o mundo quer implantar no homem essa ideia e principalmente dentro das universidades que é considerado a catedral do conhecimento humano e aqui fala deleitaram-se com a injustiça prazer por mais injusto que seja a coisa a ênfase é no prazer se deleitaram com a injustiça efésios capítulo 5 versículo 6 ninguém ninguém vos engane com palavras vãs significa que as pessoas tentarão nos enganar com palavras porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência essas palavras que nos levam a desobediência e aqui diz no versículo 7 portanto não sejais participantes com eles não vamos participar dessas coisas não sejais participantes com eles pois outrora era estreva porém agora sois luz no Senhor andai como filhos da luz porque o fruto da luz consiste em toda bondade justiça e verdade provando sempre o que é agradável ao Senhor e não o que é agradável a mim o que é agradável ao Senhor versículo 11 não sejais cúmplices nas obras nas obras infrutíferas das trevas antes porém reprovai-as porque o que eles fazem oculto só referida é vergonha que que é ser cúmplice ser cúmplice significa que a coisa está sendo feita você sabe você sabe e está ali do lado aqui diz reprovai-as significa nós temos que tomar uma posição contrária significa nós manifestamos a nossa posição nós não adotamos uma posição neutra fica todo mundo zombando de Deus eu estou naquele círculo eu fico quietinho sou cúmplice eu não estou reprovando isso significa que as pessoas do meu lado acham que eu pertenço a esse grupo que blasfema de Deus fazem coisas contra Deus contam piadas contra Deus eu não falo a piada mas eu acabo rindo com eles isso é ser cúmplice Romanos 1 versículo 18 a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça isto é por meio da injustiça suprimem a verdade hoje os estudiosos da realidade brasileira mostram que qual é a grande falha hoje nas universidades brasileiras a universidade principalmente esses professores não apresentam as diversas opções apresentam essa única opção que é essa visão marxista 1 Pedro capítulo 4 versículo 4 por isso difamando-vos estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão aqui mostra alguém pessoas que se posicionam contra o que está sendo feito por isso são difamados pelo fato deles adotarem tomarem a posição pelo senhor eles são difamados falam mal e e essas pessoas que falam mal estranham que a gente não concorra com eles significa a gente não corre junto com eles nesse mesmo excesso de devassidão está vendo a palavra ilustra muito bem esse final dos tempos mas nós não estamos aqui para ficar falando só da sujeira que tem desse mundo agora nós vamos dar a virada está certo nós vamos dar a virada agora nós vamos falar porque nós entramos na universidade está certo qual é a nossa razão claro claro nós entramos na universidade porque nós queremos um futuro não é um futuro humano tal mas eu gostaria de mostrar dentro da palavra de Deus dentro do que Paulo escreveu para Timóteo e nós sabemos que os dois livros de Timóteo e o livro de Tito chamado os três T's são uma vacina contra a degradação eu quero começar com um versículo que vocês acham bem estranho mas é muito importante 1 Timóteo capítulo 3 versículo 1 fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja o que é aspirar ao episcopado o princípio o que está por trás é o que se alguém tem um coração de servir a Deus e servir a igreja excelente obra almeja certo se eu entrei na universidade não é simplesmente para que eu tenha um futuro no mundo eu entrei para adquirir um conhecimento não as ideias que estão sendo semeadas lá dentro mas obter um conhecimento para que eu possa servir melhor a Deus e aos irmãos porque se o meu conhecimento não me levar a servir melhor a Deus e aos irmãos é tudo vão é uma grande mentira nós falamos de tantas coisas negativas e nós precisamos ter cuidado para que essas coisas não penetrem em nós então na palavra positiva é nós devemos aspirar para servir a Deus e os irmãos não é a crescer em vida e 1 Timóteo 3 versículo 14 em diante diz escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve versículo 15 para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus que é igreja do Deus vivo coluna e baluarte da verdade eu devo saber como me portar na universidade eu não entrei para ser influenciado eu entrei para influenciar eu não entrei para que minha luz se apague eu entrei para levar luz às pessoas mas para isso eu devo estar estabelecido na casa de Deus é muito importante eu ficar ciente de como me devo proceder na casa de Deus você sabe aqui fala claramente que Deus tem uma casa e eu pertenço a essa casa eu pertenço a casa de Deus ontem nós falamos eu sou da família de Deus eu sou do povo de Deus essa é minha identidade eu sou da casa de Deus e eu devo saber como me portar na casa de Deus significa que Deus dá atenção as minhas atitudes de como é o meu viver essa casa de Deus é a igreja do Deus vivo coluna e baluarte da verdade nesse período onde impera engano mentira iniquidade eu vivo na igreja do Deus vivo que é coluna e baluarte da verdade significa que dentro da universidade eu tenho uma postura quando traz essas ideias a minha postura é eu conheço a verdade eu vivo a verdade eu defendo a verdade eu prego a verdade eu preciso então entender de que eu estou na casa de Deus a igreja do Deus vivo coluna e baluarte da verdade porque eu tenho um papel importante nesse mundo romanos 1 18 fala da impiedade mas primeiro timóteo 3 16 diz evidentemente grande é o mistério da piedade num mundo que fala de impiedade eu falo de piedade piedade é parecer-se com Deus impiedade é não parecer-se com Deus e esse mistério da piedade está intimamente ligado a minha pessoa a sua pessoa está intimamente ligada a casa de Deus que é igreja do Deus vivo coluna e baluarte da verdade ele diz aquele que foi manifestado na carne Deus foi manifestado na carne isso é piedade Deus manifestado em mim no ambiente de impiedade eu sou testemunho da piedade Deus manifestado em mim dentro desse ambiente essa é a nossa visão esse é o nosso padrão aquele que foi manifestado na carne Deus foi manifestado na carne por que? porque eu fui justificado em espírito num mundo que fala de injustiça engano iniquidade impiedade mentira nós somos o testemunho que somos justos porque nós somos justificados nós somos pela justiça aqui diz contemplado por anjos os anjos podem ver o nosso viver nosso testemunho lá dentro quer dizer o universo inteiro está vendo pregado entre os gentios Jesus significa que nós levamos a palavra o que é encorajador é a próxima frase crido no mundo pregue alguém vai crer amém? como nós falamos nós não entramos na universidade para sermos influenciados sufocados por tudo que foi mostrado aí nós somos os antipas de hoje crido no mundo e um dia recebido na glória esse é o nosso destino que tal nós juntos falarmos esse versículo 16 1 Timóteo 3 16 vamos ler juntos vamos ler em pé com espírito forte porque eu creio que isso é algo de grande importância evidentemente grande é o mistério da piedade aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito contemplado por anjos pregado entre os gentios crido no mundo recebido na glória amém sabe os estudios da bíblia dizem claro esse versículo por um lado se refere ao senhor jesus mas o que ocorreu com o senhor não ocorreu nessa ordem mas o que acontece com a gente ocorre nessa ordem então esse versículo se refere também a nós com uma igreja do deus vivo então ao lermos esse versículo nós temos que ver aqui a nossa jornada agora leia esse versículo para o irmão que está ao seu lado um lê para o outro depois o outro lê oi 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 Amém. Ok, podem sentar. O que eu quero dizer, amados jovens, é que nós precisamos ter essa visão, saber por que nós estamos lá. Eu entrei na universidade para um dia ser recebido na glória. Não somente eu, mas aqueles que estiverem ao meu lado. Essa é minha responsabilidade, essa é a minha missão. No mundo de impiedade, nós somos testemunho da piedade. No mundo de injustiça, nós somos o testemunho da justiça. No mundo de engano, nós somos o testemunho da verdade. No mundo de trevas, nós somos o testemunho da luz. Essa deve ser a nossa visão. Espero, amados irmãos, amadas irmãs. Que nessa manhã, essa vacina tenha penetrado profundamente em você. E o Senhor possa colher os frutos daquilo que Ele semeou em nosso interior. Está bem? Então, essa é a primeira parte da comunhão. Vai ter um pequeno intervalo ou não? Vai cantar um hino. Depois, vamos entrar numa segunda parte, onde fala sobre... O nosso testemunho dentro da universidade. Está bem? Jesus é o Senhor, que o Senhor os abençoe. Amém? Amém? Graças ao Senhor. Somos a expressão de Deus na carne. O Senhor nos chamou para expressá-lo nas universidades. Expressá-lo onde nós estamos. E nós estamos aqui hoje, porque outros vieram antes de nós. Nós estamos aqui, porque outros deram sua vida por causa do Evangelho. Nós vamos ver um vídeo agora. Esse vídeo é um vídeo que foi produzido na década de 90. Então, é um pouco diferente dos vídeos de hoje. Mas, é um vídeo que vai nos mostrar a história de alguns irmãos que vieram antes de nós, nos séculos passados. E que enfrentaram grandes dificuldades. Dificuldades diferentes das nossas, hoje em dia. Mas, que foram confrontados com grandes desafios e grandes dificuldades. E deram as suas vidas por causa do Evangelho. Por causa do Espírito deles. Por causa da entrega e da consagração deles ao Senhor. É que nós estamos aqui hoje. Porque se não houvesse esses. Se não houvesse alguém naquela época. Que se desse ao Senhor e se consagrasse. Esse Evangelho não chegaria até nós. Mas, louvado seja o Senhor. Então, nós vamos ver esse vídeo. Para que nós possamos tocar um pouco no sentimento. Desses irmãos. Para conhecer a sua história. Conhecer o que eles passaram. E também, para nós tocarmos no seu sentimento. Esperamos que isso, que sugere em nós. Também um forte desejo. De nos entregar na era em que nós estamos. Amém? Jesus é o Senhor. Os irmãos vão colocar o vídeo. Modelos de fé. Ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário. Torna-te padrão dos fiéis. Aulas. Programações. Entrega de trabalho. E-mails. Cafeterias. Cafeterias. Esportes. Bem, isso é alguma das coisas que é típico de um aluno universitário nos dias atuais. Mas, houve uma época em que nem sempre foi assim. Uma época em que, em campos prestigiosos, tornaram-se inflamados pelo mover de Deus nessa terra. Um momento em que uma geração foi chamada para um propósito mais elevado. Hoje, gostaríamos de compartilhar com vocês sobre a experiência de jovens universitários no primeiro século. Esperamos que isso sirva de inspiração para os jovens de hoje, que tenham um propósito mais elevado, de se entregarem para a obra do Senhor nesta era. Aqui estamos no Williams College, uma universidade no campus, em Massachusetts, no centro do campus. Aqui temos um monumento que marca o local exatamente. O coração de alunos universitários ali se espalharam a palavra de Deus para partes remotas do mundo. Em 1816, cinco alunos se reuniram cada semana para orar pelo reino de Deus. Em agosto deste ano, em uma dessas reuniões, houve um grande terra, um grande terra, um grande... Meu nome é irmão Shin Lai. O local em que estamos sentados hoje foi em memória de cinco irmãos que oraram aqui em 1816. Estamos aqui hoje porque Deus ouviu a oração deles há 200 anos atrás. Eles fizeram essa oração como resultado. O Senhor tocou muitos missionários para levar o Evangelho para a China. E eu estou muito tocado poder estar sentado aqui nesse lugar. Nosso Deus é um Deus vivo em cada era, em cada geração. Ele levanta homens para cooperar com Ele. Orações como essas deram início à obra de Deus por toda a terra. E nesse momento eu gostaria de me entregar ao Senhor e estou nos ombros dos que vieram antes de nós para dar continuidade à oração deles. Aquela reunião, a reunião dos palheiros, foi o início do movimento da expansão do Evangelho em todo o mundo. No ano seguinte, outro jovem, a primeira pessoa que levou o Evangelho protestante à China, embarcou para Nova York. Robert Morrison, na verdade, era inglês, mas ele foi proibido de navegar por empresas indianas que controlavam a navegação ali. E eles tinham medo de que trazer o Evangelho de Cristo para a China pagã seria disruptiva para essa relação comercial lucrativa. Mas Morrison, ele não se detive. Então, daí ele foi para Nova York e daí para a China num navio mercantil e gastou 220 dias no mar. Muito do seu tempo ele passou sozinho e ele, na verdade, conseguiu ganhar somente uma única pessoa e batizá-lo. Mas, no entanto, ele cumpriu a sua meta principal. Depois de 17 anos com diligência, ele fez uma tradução sólida da Bíblia em língua chinesa, fazendo com que a palavra escrita de Deus estivesse disponível a toda a população chinesa pela primeira vez. Ele morreu em 1834, apesar de toda a falta exterior de fruto e em sua lápide e em suas últimas palavras, 100 anos depois eles teriam 10 mil vezes mais de aumento com a sua obra. Por causa do sacrifício e da fidelidade deste e muitos outros servos do Senhor, muitos foram ganhos na China. Portanto, muitas famílias chinesas conheceram o Senhor e a sua palavra. Eu cresci em Gethkantinhol, na China. A minha avó, do lado da minha avó, da minha mãe e do meu pai, foram salvos por causa de missionários ocidentais que trouxeram o evangelho para nós e eu fui salvo. Eu posso dizer que do lado do meu pai, eu sou um cristão de quarta geração e do lado da minha mãe, de terceira geração. Quando eu era jovem, nós não tínhamos energia elétrica nem velas em nossa cidade. Nós só tínhamos uma pequena lamparina. Era um lugar bastante remoto, a vida era difícil, mas algo que era muito precioso para nós é a palavra de Deus. Por fora, a vida era difícil, mas nós tínhamos a palavra de Deus. Em 1952, meus pais foram supridos pelas mensagens que eram publicadas e a literatura disponível. Embora não tiveram contato direto com o irmão Whitney Lee e o brother Lee, eles nos supriam a palavra. E essa fundação, então, foi estabelecida ali, nos ajudando a viver a vida da igreja e nos reunindo com os santos. Em 1950 e 60, foi um tempo tumultuoso, turbulento. Mal, o setor, na sua guarda vermelha, confiscou todos os materiais que ele não endossava. Claro, isso também incluía material, cristão e também a Bíblia. E aqueles que eram simpáticos ou tentassem sair ali do seu sistema dogmático, eram perseguidos sistematicamente e alguns deles mortos. E isso foi chamado da revolução cultural. Eu nasci na época da revolução cultural. Quando eu nasci, não havia Bíblia, binário, nenhum livro espiritual. Na verdade, até que, quando eu entrei no primário, nos primeiros anos, é que eu pude ver a Bíblia pela primeira vez, na quarta e na quinta série. No século XIX e nos outros séculos, Deus usou jovens para levar o viver da igreja durante as eras. Morrison tinha somente 25 anos de idade quando ele foi para a China. Quando ele chegou aos 22 anos, Hudson Taylor também foi para a China. Em 1865, ele teve esse encargo de pregar o Evangelho, porque viviam nos interiores, nas partes mais remotas da China. Ele se movia seguindo o Senhor por meio da oração. Por meio dessa oração, ele então teve uma missão no interior da China, 800 homens e mulheres para ali, o interior, numa missão para o interior. Outro jovem utilizado por Deus para chegar na Ásia foi William Carey. Ele tinha 32 anos de idade quando ouviu o chamamento. Se é o encargo de todo homem crer no Evangelho, então é o encargo também daqueles que são confiados pelo Evangelho a também tornar conhecido em todas as nações. O Senhor o conduziu até a Índia e isso gerou muitos anos, mesmo sem fruto, ele deu continuidade por vários anos para estabelecer, levantar 20 igrejas e supervisar a tradução da Bíblia em línguas asiáticas. Quando Adam Iron Judson recebeu o Senhor com 20 anos, ele imediatamente deixou seu sonho de fama e honra para levar a cabo um único objetivo em sua vida, planejar a sua vida para agradar ao Senhor. Três anos depois, depois do ano de sete anos de casamento, ele e sua jovem noiva se estabeleceram em Birma, embora ele não ficou ali por seis longos anos, teve a morte do seu filho único, ele ficou preso, mas mesmo assim ele foi responsável pela tradução da Bíblia em birmanês, trazendo 20 mil birmaneses a conhecerem o Senhor. Quando o evangelista renomado D.L. Moody foi convidado para pregar o Evangelho na Inglaterra, em 1877, um Senhor foi salvo. E aí Moody teve um grande impacto no Stan, que ele levou seus três filhos para ouvir a sua pregação. E depois de um ano, eles creram no Senhor, o mais jovem é Charles Tistern, um campeão de críquete, famoso em toda a Inglaterra. Seus amigos e colegas na Universidade de Cambridge eram os melhores atletas de críquete do país. E por fim, muitos deles não apenas receberam o Senhor, mas atenderam ao chamamento do Senhor para levar a Palavra de Deus em terras e outras terras. E daí esses jovens foram conhecidos como os sete da Inglaterra, que se espalharam por todo o Reino Unido. Muitas pessoas entre na aristocracia também, tocadas para se consagrarem para uma causa mais superior e nobre. Até mesmo a rainha foi tocada pelo testemunho desses jovens. Depois de servir alguns tempos na China, ele se mudou para a Índia e depois para a África, onde ele passou os últimos anos da sua vida como missionário, vivendo em pobreza. Embora muitos jovens da cidade buscavam ter um nome para si como advogados, políticos e homens de negócio, esses vencedores deram um passo a mais para atender o chamamento do Senhor. Em Dublin, na Irlanda, em Trinity College, também foi outro campus universitário para esse fogo do Evangelho. Alguns universitários ali entraram na missão Fu Chao para poder pregar o Evangelho na China e, por fim, com o estabelecimento do Trinity College em Fu Chao, em 1920, um jovem chamado Watchman Lee foi chamado para servir ao Senhor do Evangelho no seu serviço. Na última metade do século XIX, associações voluntárias foram levantadas em muitos campos universitários em todos os Estados Unidos, o objetivo de espalhar o Evangelho na China. Como resultado, muitas escolas como a Yale na China, Princeton em Beijing e Oberlin em Shunsi foram estabelecidas. A Universidade de Yale, hoje, é conhecida por suas realizações acadêmicas e o Ivy League, mas, no século anterior, tinha vários cristãos dedicados e zelosos para levar a cabo o mover de Deus na Terra. O movimento dos estudantes voluntários foi levantado a cada quatro anos nessas conferências. Em 1894, mais de 20% dos participantes eram da Universidade de Yale. Alguns alunos proeminentes, Henry Lewis, o Sr. Eddie estavam nessas conferências e isso foi conhecido como os três de Yale. Muitos depois, em 1896, Pitkin levou sua esposa para a China e daí ele foi morto depois durante a rebelião dos boxers. Um deles deixaram um mensagem para sua esposa dizendo que Deus estava comigo até o último tempo e a sua paz é minha consolação. e que nosso filho Boris possa ir para Yale e daqui a 25 anos ele possa voltar aqui para a China e dar continuidade ao meu trabalho. Quando o seu filho chegou às 25 anos de idade, ele chegou aos passos do seu pai indo para uma missão na China. A rebelião dos boxers marca, talvez, o período mais negro na relação entre a China e o mundo oriental. Os boxers eram a sociedade secreta que existia na China por séculos nacionalistas por causa da exploração dos poderes europeus em século XIX. Eles começaram em 1891, na década de 90. Teve proporções de guerra civil. O objetivo da sua raiva era a associação com o Oriente. O foco se tornou missionários orientais e os chineses cometidos. Milhares foram mortos nesse período. E essa rebelião foi resolvida por meio de um poder de um conjunto de norte-americanos e europeus que começaram a lutar um contra o outro na Primeira Guerra Mundial. outro grupo de jovens que deixou tudo pelo evangelho veio de Albertine, em Ohio. Esse campus do Universitário Belo foi com o evangelista Charles Feene entre um dos prédios históricos e dando alunos ambiciosos que a participaram hoje em uma atmosfera maravilhosa e agradável. Mas, com a virada do século, vários de seus filhos atenderam também esse chamamento celestial e tiveram uma morte nobre. Esse monumento erigido no centro do campus memorializa o sacrifício deles durante a rebelião dos boxers. E nós temos ali uma caixa mostrando as últimas letras que mostram o detalhe das suas lutas. Temos em tábuas de bronze mostrando ali epígrafes mostrando o sangue dos mártires e a semente das igrejas mais do que conquistadores por meio deles. Eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Se com ele morremos, com ele também seremos ressuscitados. amém. 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 chinesa na idade de 25 anos e ela foi decapitada na idade de 30 anos 24 horas antes da sua morte ela escreveu para sua mãe. Se a senhora não me vi mais lembre-se que para mim não é uma pena ter vindo à China quer eu ter salvo alguém ou não o Senhor sabe mas por causa dele e nós vamos para ele queridos adeus em 1877 foi feita uma conferência dentro da China com cento mil e quinhentos missionários que ouviram esse chamamento para se juntar a essa geração de jovens jovens vamos falar para vocês vocês têm nas mãos a semente incorruptível da palavra de Deus que dá vida eterna para essas terras áridas e transformam essas pessoas em herdidos de Deus e de Cristo vocês vão hesitar e responder ao chamamento do Senhor você prefere passar a vida em esferas bem mais estreitas enquanto você pode dizer sem influência em grandes mudidões os campos estão brancos para a ceifa e o Senhor te chama para um serviço muito nobre é um sentimento pela graça e amor de Deus daqueles que podem ter um exercício cada vez mais nobre é um serviço no qual os anjos rejeitaram não puderam pescutar nós temos o chamamento de Deus para milhares na China em nome de Cristo levantem-se vá pregue o evangelho do reino esses jovens somente o Senhor pode recompensá-los pelo sacrifício que eles foram Watchman e Witness Lee foram ministros levantados pelo Senhor na presente era os dois eram jovens quando foram chamados Watchman tinha 17 anos Witness Lee somente 19 anos os dois reconheceram rapidamente que estavam sob os ombros dos que o antecederam foi o exército foi o exército de jovens no século 19 que atenderam o chamamento do Senhor para entregar as suas vidas em prol da palavra de Deus que estabeleceram essa fundação para o mover do Senhor na China sempre sempre temos que nos lembrar que a economia de Deus em cada era ele precisa de jovens como os três valentes de Davi que deixaram seus interesses e metas particulares para serem um com o interesse de Deus e ao chegar no século 21 nós cremos que Deus agora passou a tocha para a nossa geração de jovens os campos universitários hoje são os lugares onde o Senhor chama os jovens a todo ano centenas e milhares de jovens estão ali muitos sem objetivos sem metas estão ali aguardando alguém que lhes mostre o sentido da vida eles têm o desejo de ser preenchidos ali por esse vazio que eles foram criados e eles aspiram um chamamento superior muitas mentes brilhantes da China da África Oriente Médio China Alemanha Suíça e vários países estão ali buscando respostas para o anelo deles para vocês jovens desta era o Senhor oferece esse desafio não considere o seu campo somente como um lugar para se formar ter uma boas notas e se preparar para um viver confortável futuro você tem uma juventude mas ela só vem uma única vez você precisa decidir fazer algo em prol do reino de Deus enquanto estiver estudando aproveite cada oportunidade para falar com aqueles que estão ao seu lado e levar experiências vivas do Senhor e ao mesmo tempo faça a sua meta ser uma pessoa útil ao Senhor na terra consagre-se para a obra do Senhor nessa terra faça esse planejamento hoje não espere se formar para considerar esse assunto o mundo precisa da palavra divina muito mais hoje do que no século passado considere isso nós estamos mais próximos do final da era do que os que vieram antes de nós no ano passado temos muito mais luz e mais revelação do que no século passado e o mundo tem muito mais fome agora e perece muito mais do que há um século atrás 250 anos atrás quando John Wesley foi pregar o evangelho no mundo ele disse que todo mundo era ali o seu celeiro e tem isso ali no lápis o campo é o mundo nós temos um Cristo que preenche o universo qual é o tamanho do seu Cristo você está satisfeito com a visão que é menor do que o mundo você consegue ver acima das suas necessidades mesquinhas do que somente o que vai comer vestir o pai não cuida de todas essas necessidades a palavra não promete que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus todas essas coisas serão acrescentadas você tem fé para crer que o senhor pode usar você para trazer a obra do senhor para trazer países Hungria Turquia Bulgária você não crê que daqui 20 anos 10 ou centenas de igrejas podem ser levantadas por meio de você você vai deixar que a sua falta de fé limite a Deus você vai pedir a Deus para levantar centenas de milhares de homens de Deus para atender o chamamento de Deus você vai orar para que jovens sejam ganhos nos campos universitários daqui a 5 anos você vai se ajoelhar para orar sobre esse assunto você vai confiar que tal ato humilde pode trazer outro ímpeto do vento como aconteceu ali há 200 anos atrás como o senhor utilizou jovens e gerações anteriores para mudar essa era ele pode usar você nesta geração para poder também mudar esta era você vai responder o que para ele é para o A gente tem sempre de se lembrar que Hoje nós estamos nos ombros daqueles que vieram antes de nós E muitos no futuro vão estar sobre os nossos ombros E nós somos parte desse mover do Senhor Cada geração o Senhor levanta jovens Para servi-lo no Evangelho, no apacentamento E nós não sabemos a influência que nós temos E quando esses frutos vão surgir Mas muitas vezes pelo nosso plantio Que pode não ser na hora Muitos vão ser ganhos ainda Então hoje nós temos a oportunidade Especialmente vocês que estão nas universidades Ou aqueles que vão entrar nas universidades De pregar o Evangelho e trazer pessoas para o Senhor Então considere o seu campus universitário Como o seu campo de plantio Em que vocês podem levar o Evangelho Conduzir pessoas a Cristo Trazê-los para viver essa realidade Não se deixem intimidar Pela aparente satisfação das pessoas No fundo, no fundo, há uma insatisfação Porque o Senhor colocou isso no coração do homem O Senhor colocou a eternidade no coração do homem Para que ele sinta a necessidade de Deus Sabe, nós fomos... O ser humano foi criado Para precisar de Deus Para ser satisfeito por Deus Somente Deus pode satisfazer de fato O ser humano Nada mais Nós somos criados para isso Então todas as pessoas têm esse vazio Muitos podem parecer duros Arrogantes Arrogantes Fechados Mas no fundo, no fundo Eles precisam de Deus Porque todo ser humano precisa de Deus E embora eles possam nos julgar Possam nos rotular Os cristãos são chamados de várias coisas Em vários lugares No fundo, no fundo Eles sabem Que eles precisam de Deus E se nós dermos esse testemunho É certeza Que se eles precisarem de conversar com alguém Eles sabem a quem procurar Então quando nós damos esse testemunho Nós mostramos quem somos Isso é o que o Miguel estava falando A piedade, né? A expressão de Deus na carne Então hoje nós realmente não conhecemos Quantas pessoas vieram antes de nós Para o Evangelho chegar até aqui Então por meio desses homens O Evangelho chegou a Índia A China, a África O irmão Washman e o Whitney Foram ganhos Depois o irmão Dong foi ganho E o irmão Dong veio para o Brasil E isso nos alcançou Então, em certo sentido Nós devemos a esses irmãos Que foram, como aquela jovem, né? Que foi decapitada pelos boxers E escreveu aquela carta Que mesmo que ela morresse Ela sabia que ela estava servindo o Senhor E muitos foram mortos por causa disso Hoje, podem ter certeza Ninguém vai nos decapitar Por falar do Senhor Nós temos outras dificuldades Então, graças ao Senhor Porque esses vieram antes de nós E por isso o Evangelho chegou até nós Então... Aplausos 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 Obrigado.